A paixão do criador Renato Castejom pela raça já dura 26 anos. Hoje com uma tropa de 100 marchadores que ficam no Aras Monte Santo, em Minas Gerais, Castejom seleciona animais de marcha batida e picada. A estrutura do Aras é destaque. O criador se preocupou com o conforto dos animais e também com o treinamento para as competições. Hoje vamos conhecer as histórias e o criatório de seu Renato Castejom, um mineiro que, apaixonado por sua terra natal, deu ao nome de seu Aras de Monte Santo. Vamos lá? Na chegada, o carinho em que o casal nos recebe já mostra como o dia promete. Desde 1985, Renato Castejom cria marchadores. Suas primeiras instalações foram aumentando ano após ano. Hoje, o Aras tem uma ótima estrutura para abrigar os animais. Pista de treinamento com arquibancada, redondel, represa com nadador de água corrente, vários piquetes, sede e todo o manejo adequado com os cavalos. Anos de tradição contados nesta entrevista. O primeiro garanhão que eu comprei foi do Carlos Augusto Bomor, na Nacional. Isso em 1986, 1987, por aí. E o cavalo chamava-se Resumo do Solarzinho. E era a marcha picada. E daí fui crescendo, fui aumentando, fui criando. Tirei muitos produtos, comecei nas pistas. Até que eu descobri nessas pistas o Andino do Lambari. Que era outro cavalo maravilhoso, pelo qual eu me encantei. Daí fui crescendo. Com o Andino do Lambari eu fiz uma tropa muito grande. Tirei muitas éguas boas. E tirei um garanhão só. E foi o Andino da nova geração. E esse cavalo prosseguiu o trabalho do Andino do Lambari. Foi campeão, grande campeão da raça em Varginha. 15 campeonatos. E como eu te disse anteriormente, ele deve estar agora já no livro de elite. Ele já tem 12 filhos campeões. E em 2003, o Rochinol do Monte Santo. Marcha batida. Pampa. Que era uma coisa que eu queria também. Nasceu aqui. Na mesma idade do Pirilampo. E eu sempre levava os dois nas pistas. E eles foram campeões de marcha. Grandes campeões de marcha. Por 5 vezes. Fazendo a dobradinha. Nós fizemos isso em Altinópolis. Fizemos isso em Ribeirão Preto. Fizemos isso em Brasília. E fizemos em Goiânia. Quando não era um campeão, era o outro. Agora, mais recentemente. Eu comecei a recomprar os animais de marcha picada. Que foram aqueles que eu sempre gostei. Mas que a raça não admitia. Então, me eliminei. Fui comprar de volta. E o que aconteceu? Eu trouxe para cá a Valência do Monte Santo. E que ganhou todos os campeonatos. Todas as provas que eu levei. Ela foi campeã com destaque. E que me guindou ao prêmio de melhor criador de marcha picada do estado de São Paulo. Em seu plantel de 100 animais, Castejão cria os dois tipos de marcha. A batida e a picada. Mas com a marcha picada, ele tem uma história diferente. Sou mais apaixonado pela marcha picada. Mas eu sei que a marcha ideal é a marcha de centro. Que é muito difícil de você conseguir os animais de marcha de centro. Ou seja, marcha batida e com uma comodidade excelente. Esses animais são muito poucos. Então, para eu andar, eu prefiro a marcha picada. Todos estes cuidados são mantidos com respeito e afeto, de geração em geração, pela família Castro. O Mangalá Ganchador, para mim, é um prazer trabalhar. Trabalhar aqui no ar, na fazenda, com o Renato, do meu lado sempre. Então, para mim, é mais prazeroso ainda. Porque eu gosto de trabalhar com cavalo. E trabalhar do lado de pessoas boas e de gente boa sempre faz bem. Então, o cavalo, para mim, é tudo na minha vida. E o seu Renato? O seu Renato também é uma peça fundamental de mim. Eu devo tudo que eu tenho hoje a ele. Se não fosse ele, eu não teria nada que eu tenho de quem eu sou hoje, na minha pessoa. Lucas, irmão de Matheus, ajuda na lida com o cavalo. Ah, eu gosto muito de cavalo. E principalmente com o Mangalá Ganchador, né? Eu trato e ajudo meu irmão na manutenção dos cavalos. Mais uma geração espera seguir os passos da família. O sobrinho Pedro Henrique quer herdar o aprendizado do manejo com o Mangalá Ganchador. O que você vem fazer aqui durante os fins de semana? Ajudar meu tio e eu gosto de andar com cavalo. O que mais que você faz? Tiro o leite no barracão, passo a ração e ajuda em Jebalai. E você vem só durante os fins de semana, que durante os fins de semana você estuda, né? É. Mais pra frente, o que você quer ser? Quando você quer ser? Eu quero ser igual ao meu tio Matheus. É? Trabalhar com o que? Com cavalo. Mas trabalhar em família, às vezes, dá dor de cabeça. Não é, Elias? Ah, um pouco tem dor de cabeça, um pouco, né? Mas vai bem. E trabalhar com o senhor Renato? Ah, dá umas briguinhas, mas é bom. É? É teimoso? É, talvez o que eu dou um jeito, o que eu dou um outro. E trabalhar especificamente com o Mangalá Ganchador? É bom, é bom. Tem que preparar os piquetes, deixar tudo pronto, né? É bom deixar a tropa bonita. Se a filha dos animais já começa a clamar, né? Os piquetes, então tem que trazer em cima, né? Você monta também? Monta. Gosta de montar? Gosta de toda a vida. Nasceu em cima dos cavalos, né? Esse entrosamento da família Peão com o Criador só faz o Aras Monte Santos ser respeitado por onde sua tropa passa. Outro apoio importante é de sua esposa Marisa. O prêmio que a gente recebeu lá na Machador Feste, que foi uma festa linda, né? Ficamos muito envelhecidos de ter conseguido esse prêmio. É uma luta que o Renato tem tido há 25 anos, mas é uma paixão muito grande dele. E eu sou companheira dele, não entendo muito de cavalo, não, mas participo bem. Ela já entende. Ela já entende de cavalo. Ela sabe o que é uma marcha boa. Ela já sabe, sim. Ela não gosta de montar, porque ela não foi criada nesse meio paulistana, né? Ela gosta mais de uma cidade, de um shopping center. Gosta de estudar, gosta de ler. Tem uma cabeça mais intelectualizada do que o marido, que é mais do cavalo. Fazendeiro. Meu marido é fazendeiro. Mas eu me adaptei bem. Eu acho que eu venho sempre com ele, dentro do possível, né? A gente acompanha. E eu gosto muito. Tem muitas amigas no cavalo. Isso é muito bom. E ao fim do dia, um agradecimento especial. Que é uma equipe fora de série, né? Foi muito agradável a visita a gente. Vocês chegaram aqui e ficaram à vontade com a gente, né? Isso é que é bom. E isso aí é que transmite aquele clima bom do marchador, né?